No futuro, quando habitarmos outros planetas, os livros, os tablets, as máquinas ainda não inventadas não saberão explicar. Os sábios se dobrarão, acadêmicos falharão, incansavelmente. Eu vim aqui contar, porque se você procurar, não vai encontrar. Praia? Na Rússia tinha praia também. Tá lá a faixa de areia banhada pelo mar. Meu querido dicionário, aqui a praia não é um lugar de acidente geográfico, é o espírito do tempo, a polaroide perfeita. E como toda grande foto, ela mostra que a gente não consegue ver. Praia, de verdade, no sentido que faz sentido, me perdoem, só no Rio. Aqui não se vai à praia, ela não é o ponto final, é o ponto de partida, o ponto da arte do encontro. Quem é carioca sabe, ela tem até um gosto e vários sabores. A praia não tem hora, é feita de grandes momentos. Aqui se faz moda, se inventa moda. Não tem dress code, mas tem a nossa passarela, o calçadão. O importante mesmo é que ao final do dia ou da noite, você bata no peito, ardendo de sol e diga. Tô pronta pra mais uma. Praia. A de amanhã não é a mesma de hoje. O vento soprou, a areia moveu, a onda quebrou, a galera mudou. Mas estaremos todos lá, lado a lado, não importa se por cima ou por baixo. A orla é o nosso divã, ninguém explica. A praia é a pátria de biquíni no corpo, de muitas bandeiras, de todas as cores, de eternos afetos. Um sem número de amores. E por mais que o tempo faça, o mundo gire, imparável, ela vai estar lá. A única certeza de uma vida inteira, que jamais te deixará esquecer. Eu sou do Rio de Janeiro. Pé na areia, coração à frente, o olhar no mar. Orla Rio. Pra você, com você.